A passageira havia acabado de embarcar quando o veículo foi interceptado pelos policiais na BR-163, em Santarém. Os policiais encontraram a droga após verificar a bagagem de alguns passageiros e acabaram encontrando nas malas da suspeita mais de 6 kg de maconha, escondidos em meio às roupas e lençóis. Nesse vídeo, é possível ver o momento em que os agentes encontraram os pacotes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a mulher transportava 6,218 kg de maconha e, pelo transporte, receberia R$ 4 mil. A mulher não foi identificada pela polícia, mas, de acordo com o boletim de ocorrências, ela veio de Manaus, no Amazonas, e seguiria para Recife, em Pernambuco, onde deveria entregar o entorpecente. Após ser presa, ela confessou para os policiais que os 6 tabletes contendo maconha pertenciam a ela. Presa, a mulher foi levada para a delegacia. Se for denunciada por tráfico, ela pode cumprir uma pena de 5 a 20 anos de reclusão.